Vamos dar uma passadinha rápida aqui nas últimas lá do Rio Grande do Norte. No nosso site, no Brasil 247, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, cancelou a agenda em Brasília e o ministro da Justiça anunciou medidas contra os atentados. Abre aspas. Comunicamos que várias prisões já foram feitas, estamos com o nosso efetivo de segurança a postos, realizando blitz por todo o Estado, disse Fátima Bezerra. O ministro da Justiça prometeu também apoio ao Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra se reuniu com Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério de Justiça e Segurança Pública, e também com Tadeu Alencar, secretário-nacional de Segurança Pública, que é do Estado de Pernambuco. Declaramos que todo o nosso repúdio a esses inaceitáveis episódios de violência, revelou a governadora, disse a governadora, ainda em Brasília. Ela participou também de uma reunião virtual com as forças de segurança do Estado, virtual porque ela estava em Brasília, pedindo apoio do governo federal, e conversou com os chefes da segurança numa reunião virtual e depois voou para o Rio Grande do Norte. Aqui nós temos ao lado uma das imagens de ônibus queimados, e a Mirella entra daqui a pouquinho para trazer o contexto, explicar para a gente o que é isso, é guerra de facção ou é facção reclamando de tratamento em presídio, enfim. Temos aí várias possibilidades e vários bastidores para trazer para vocês. Tem acontecido desde a madrugada dessa segunda, tanto aqui em Natal, quanto em alguns municípios também no interior, na região metropolitana e também em locais um pouco mais distantes. O que tem acontecido? Atentados com tiros e principalmente incendiando prédios públicos. Houve um caso aqui em Natal de um supermercado, que eles invadiram um supermercado e tentaram atirar fogo, inclusive um dos suspeitos, ele, né, nas margens do circuito de segurança, a gente consegue observar que ele, o fogo pega, né, na pessoa que tentou, que estava participando, eram várias pessoas juntas. E até o momento o governo anunciou a prisão de 18 pessoas, né, 18 suspeitos de envolvimento nesse ataque. E, inclusive, Rodrigo, os coletivos, o transporte público aqui de Natal foi suspenso, né, os ônibus foram todos recolhidos, as empresas, porque alguns ônibus também foram atingidos por esses incêndios. Então, está uma situação bem difícil isso. E aí, o que é que acontece? As pessoas com menor renda, enfim, o pessoal que precisa do transporte público, ficou na rua e aí a prefeitura liberou essa questão de carros, de passeio, turismo, táxi, enfim. Mas a gente sabe que o transporte público em si, ele já não é suficiente. Imagina quando esses ônibus são todos recolhidos. Muito bem, a gente mostrou ali a foto de um ônibus queimado durante a noite. Aqui eu tenho uma outra foto, que é de Natal também. A Mirella explica pra gente que as empresas de ônibus, né, com orientação até do Poder Público, recolheram a frota pra evitar um prejuízo ainda maior. Olha aí, ônibus queimado na região de Mãe Luísa, Zona Leste de Natal. Olha como é que ficou, né? Felizmente, até agora nenhuma vítima assim mais grave, né? Foram mais danos materiais e o terror, né? A população sem poder se movimentar, principalmente na capital. Onde mais? Mossoró também foi atingido? Outras cidades grandes? Isso, isso. Parnamirim, que fica aqui na região metropolitana, o segundo maior município. E Mossoró, que é uma cidade muito conhecida, bem grande também, e aconteceu em outros pequenos municípios também. Esse ônibus que você tá mostrando, o incêndio aconteceu na tarde de hoje, inclusive. Aí, o que é que aconteceu? Hoje todo mundo acordou assim, nossa, muitos atentados estão acontecendo, o que é que tá acontecendo? Só que, como foi de madrugada, o dia continuou seguindo, né? Todo mundo foi pra escola, enfim, todo mundo seguiu suas obrigações. E aí, o que aconteceu é que, durante essa terça, os atentados continuaram acontecendo. Que era justamente a preocupação que se tinha. E aí, foi quando surgiram essas medidas. Sobre a questão do transporte público, o município, né? A prefeitura autorizou. Só que foi uma recomendação do sindicato dos motoristas. Porque, inclusive, a gente tem imagem de um motorista que teria se ferido durante esses atentados. Isso tudo tá em apuração. Porque o que é que acontece? E se cria uma onda, além da violência em si, que tá acontecendo, se cria uma onda de falsa informação que amplia essa questão. Então, algumas informações a gente ainda tá tentando verificar. Mas, o recolhimento foi uma recomendação do sindicato dos motoristas. Ô, Mirela, só explica pra gente uma coisa. Exatamente, quem quiser mais informações, o site pro qual você trabalha, faz reportagem. Como é que as pessoas podem ter informação diretamente no site que é aí sediado em Natal? Isso. A gente, assim como o 247, a TV 247, a gente faz parte dessa imprensa mais independente. Que aí tenta trazer um pouco mais de profundidade às discussões. E aí vocês podem encontrar mais informações e acompanhar tudo direitinho no Saiba Mais. Agência Saiba Mais. Agência Saiba Mais, com sede em Natal, tem a cobertura completa. Agora, a última questão, que na verdade é a mais importante que eu deixei aqui pro final. O motivo. Isso aí tem a ver com presídio, disputa de facção. Qual é a facção que domina aí no Rio Grande do Norte? Tem alguma ligação com as facções aqui do Sudeste? São Paulo, o PCC, Rio de Janeiro, Comando Vermelho e outras? Tem guerra de facção ou são as facções contra a questão carcerária? Algum problema carcerário, Mirela? Então, Rodrigo, oficialmente não se tem essa informação. Mas circulou pela internet uma espécie de carta, que é como eles costumam fazer, né? Falando sobre uma causa em comum. Que seria justamente as condições dos detentos nos presídios. Essa informação, a Secretaria de Segurança Pública, ela não confirmou que essa carta partiu, de fato, das facções. Mas a gente, assim, lembra, inclusive, que em 2017 você falou sobre presídios. E a gente teve aquela série de atentados aqui também em relação ao CACSUS. Estava tendo uma disputa de facções dentro de Alcaçus, que é a penitenciária que a gente tem aqui. E provocou uma série de atentados, né? A disputa acontecia dentro do presídio e os atentados aconteciam fora dos muros. Aconteciam durante, né? Em vários pontos diferentes aqui de Natal. E, por enquanto, assim, a Secretaria não se optar investigando, assim, quais seriam as causas e os motivos. A governadora, como você colocou, estava em Brasília para cumprir uma agenda. Acabou retornando mais cedo e cancelou os compromissos. E, justamente, assim, para afinar um pouco essas ações, né? Para que elas aconteçam em conjunto. E ela frisou muito essa questão da investigação. Que ela quer que, né? Todas as pessoas envolvidas sejam, de fato, unidas, inclusive, para que sirva de exemplo. E aí E aí E aí Obrigado.